Ei, Boqueta, se liga, parece que pintou um polo ali, moço, fala pra ele ter paciência, parece que vai dar certo daqui pra amanhã, tá esfriando, tem um polo ali dos novos. Boqueta, fala pra ele que vai dar certo, moço, nós távamos esperando ali, ainda tem uns outros dois carros que apareceu ali ainda, um Golf TSI e um... Parece que um Prisma automático, mas vamos esperar mais informação, tá tudo esfriando. Cara, é tanto carro que na hora que tu falou, bateu aqui, eu fiquei tentando lembrar qual é o carro que ele tá, eu não lembrava, de jeito nenhum. Ele tá querendo dois carros lá, o Boqueta, mas ele falou que esse valor aí tá foda, porque vai ficar sem carro, o cara vai vir pegar o dele umas quatro e meia, ele tá querendo outro. Ah, é... E tem um cara lá também que tá querendo um. Não tem outro aí não? Só tem esses? Ô, Boqueta, aí tu me deixa com a bomba aqui sozinha, mano, me some, pô. E eu doido pra resolver meus trens aqui, pô, não, mano, esse trem aí, mano, da próxima vez aí eu só vou fazer, mano, se... Se um cara que for comprar, ou tu mesmo montar no carro, já for logo, porque... Pé, dois, mano, já perdi um de outro dinheiro ali, agora ali, mano, todo mundo me esperando aí, eu tive que tomar um carregador lá perto da tua loja lá emprestado, com ele que sumiu. Ah, não, mano, aí deixa ele quebrar as pernas, viu? Fora que eu tenho que ficar segurando essa porra desse fragantão na mão aqui pra cima e pra baixo aqui, ó. De jeito aí não rola mais não, mano. Última vez desse jeito aí.